Música Se encascavel, empate, 1 a 1 com Cianorte, conferindo. Minutos a bola sobra para Tiago Santos, ele se livra da marcação e bate firme a meia altura no canto direito de Veloso que nada pôde fazer. Cianorte, na frente, 1 a 0. Aos 25, Valdir foge, ganha na corrida de Léo. Ele para o atacante com falta e leva o amarelo. Na cobrança de Almir Veloso faz milagre e salva o Cascavel. Aos 40 minutos, Léo novamente perde na corrida e tem que fazer falta. Como o jatinho amarelo, leva o vermelho. Cascavel fica com 10 em campo. Curiosamente, o time melhora. Aos 42, bate e rebate na área do Cianorte. O árbitro marca pênalti em Irineu. Ele mesmo vai para a cobrança e com categoria empata o jogo. 1 a 1. O Cascavel volta aceso no segundo tempo. Logo a 1 minuto de jogo, falta para o Cascavel. Jean Carlos bate, a bola vai na trave. Aos 4 minutos, Almir faz falta em Bruno e é expulso. Aos 5 minutos, outra falta. Jean Carlos vai para a cobrança. No bate e rebate, ela sobra para Augusto César. Ele limpa e bate. De novo, a bola vai na trave do goleiro Colombo. Aos 6 minutos, Jean Carlos ajeita para Irineu que bate de primeira. A bola passa perto. Cianorte responde nesta cobrança de escanteio. A bola passa pertinho. Mais uma chance para o Cascavel. Augusto César toca para o Wellington. Ele limpa a jogada e bate. De novo, a bola vai na trave e não entra. O Cascavel cria chances, mas a bola insiste em não entrar. No finalzinho, mais um contra-ataque do Cascavel. Augusto César de novo. Ele cruza para trás. Irineu solta a bomba. Colombo salva o Cianorte. O Cascavel ainda perde Sid Clay e expulsa. E termina a partida com 9 jogadores em campo. Aos 42, a melhor chance de gol no segundo tempo para o Cascavel. Jogada de Augusto César. Ele cruza para o Wellington. E domina. Escolhe o canto. Mas chuta para fora. Ao final do jogo, novamente, confusão entre a torcida e a direção do time. Muito bate-boca. E o presidente Ney Vitor desabafa. Um pouquinho de respeito pelas pessoas que querem fazer alguma coisa para o Cascavel. Ele não faz nada além de vir pedir ingresso para entrar de graça no estádio. Só isso. A partir de agora, muda alguma coisa, Ney? Muda nada. Vai continuar o jogador que está aí, vai continuar o treinador que está aí e vai trabalhar. O time jogou, perdeu 10 gols. Agora isso faz parte do futebol. O técnico Ivaersense, que chegou a sair de campo antes de terminar a partida e pediu demissão, atendeu o apelo dos jogadores e vai continuar treinando a equipe. Domingo, o Cascavel enfrenta o Paraná, em Curitiba. O que é 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 o que é. Obrigado.